E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer aqui um desafio nesse escorregador que eu tenho aqui com os meus amigos. E, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, eu tô sozinho aqui em casa por enquanto. E três amigos meus tão vindo aqui, que é o Dentinho, o Faustino e a Letícia. E, rapaziada, a meta desse vídeo de hoje é descer o escorregador de bicicleta, mano. Eu tentei descer aqui com o unicórnio, esses dias ele furou, só que eu acabei recuperando ele, então vai dar pra descer com o unicórnio. E temos aqui a bike, né, mano? Nossa GTSzinha, que vai ser a bike que vamos descer. Talvez a gente desce com a Minimoto também, não sei, sabe? Mas uma coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, como eles ainda não chegaram, eu vou trollar eles, mano, de airsoft, tá ligado? Que vai ser essa airsoft minha aqui, moleque, ó. E eles, mano, vão vir por ali. Quando eles chegarem, o interfone vai tocar e eu consigo abrir por esse botãozinho aqui, tá ligado? Esse botãozinho aqui abre lá na frente. E a parte mais legal vai ser começar esse vídeo já com trollagem, tá ligado? Então, vamos esperar eles chegarem. Na hora que eles chegarem e passarem por ali, ó, o tiro de airsoft vai comer. Eu não sei se eles vão ficar bravos, não sei se eles vão ficar com medo. Eu sei que vai ser engraçado isso e vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, porque a aventura que a gente vai fazer aqui hoje não é fácil, rapaziada. Descer daqui de cima, que é dessa altura aqui, ó, de bike, tem que ter muita coragem. Então, mano, vamos esperar eles chegarem aqui e vamos começar. E lembrando, se você quiser que eu trago mais vídeos igual esse, já vamos deixar o like aqui no vídeo, hein? Vamos bater aqui, ó, 50 mil likezinhos. Conto com a ajuda de vocês, beleza? Então, mano, deixa eu me posicionar. Olha lá, ó, já tá até tocando, ó. Oi? Dentinho? Peraí, peraí, deixa eu abrir aqui pra você. Peraí, rapaziada. Vou abrir pro dentinho. Rapaziada, por essa dentinha. Não, espera. Deixa eu sair aqui, ó. Pra ir dessa moita. Não vai vir nada. Eita, rapaziada, tem uma mira aqui, mano, que não é. Pô, mano. Pô, mano, que desgaste. Você tá louco. Aé, velho, velho. Aé, velho. Já ficou vermelho. Vai, mãe. Nossa, esse tá pegado. Não vai acabar essa podinha, não. Você tá de brincadeira, velho. Cê é louco. Olha aí que tem minha perna aqui, mano. O bagulho acertou bem na cara da mulher, mano. Se eu levantar aqui, eu tava de camper aqui, mano. Qual é isso aqui, velho? Só uma surpresa, né, hein. Nossa, isso aqui, mano. Nossa, machucou? Acertou minha perna. O negócio é o seguinte, o Faustino tá chegando, a Letícia também, e também tem o Pacheco que vai vir ainda. Então a ideia é o seguinte, cê fica aqui, ó, quietinho, pra ele não ver que cê tá aqui. Na hora que for chegando, um por um, mano, eu vou trocar a garçote lá, né. Meu Deus do céu. Mas é só no pé, só no pé, relaxa. Então, cê esconde ali pra trás, ali. Vou ficar de boa. Cê esconde pra lá. Cê esconde pra lá. Cê eu vou ficar aqui, moleque. Daquele jeito. Ó o interfone tocando. Ô, Dentinho. Vê quem que é aí, vê quem que é. Se for o Pacheco, a Letícia ou o Faustino, cê pode abrir. Abre aí, pode abrir. Vamos abrir aqui, peraí. Aí, rapaziada. O Pacheco tá aqui. Vamos esperar ele aqui, ó. Eita porra, minha perna. Vai aí, essa posta. E aí, cuzão? Onde que ele foi? Ô, viado. Ele tá tirando de volta, mano. Ô, o Jack aqui no meio. Ô, bandeira de paz. Bandeira de paz. Agora é bandeira de paz. Não. Ó, tô desarmado. Cê não pega um homem desarmado. Agora é bandeira de paz, né? Ô, ó, aqui, velho. Ó, aqui. Nossa, acertou. Vai lá, rapaziada, na água. Vou tirar. Ai. Vou levantar. Rapaziada. Pô. Agora é bandeira de paz, né? Não, não, não. Ó, tá bom então? Você que sabe? Ó. Você que sabe? Você que sabe? É só te dar. Aí acaba? Aí você sabe que acaba. Aqui não acaba, não? Ei. Então é paz, então. É paz, paz, paz. A mágica é paz. Arregou. Os caras falaram que você tirou todo mundo aí, mano. Você chegou numa hora boa, mano. Eu já parei. Eu ia pegar o Jack de refém, gato. Hã? Ele pode fazer o Jack de refém. Não, tá doido? Deitinho, tomou uma aí. Não, eu cheguei aqui e o seu homem falou assim, ó, cuidado com o Mike tá tirando em todo mundo. Eu falei, deixa ele vir atirar em mim, que eu vou catar o Jack de refém. Mano, a rapaziada chegou aqui já. E tá aqui escorregadorzão, moleque. Ô, você já desceu aqui? Não, eu já te falei que eu tenho medo de altura, gato. Nunca desceu. Não, não é. Tipo assim, não é tão alto. Você tem medo mesmo? Eu tenho, mano. Ah, irmão, você é piloto de corrida, velho. Mas a altura eu tenho medo. Ah, para. Te juro por dentro. Ó, quer ver? Dá pra subir por aqui, ó. Quer ver? Vem cá, cheguei. O risco é voltar pra trás, quer ver? Vem aqui assim. Não, cara. Olha lá. Vou por aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Tô igual o Tarzan aqui, ó. E agora pra eu voltar? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá, vai achar que eu tô zoando? Não tô zoando, não. Tem medo de altura de verdade. Pô, vou cair aqui. Aí, ó a altura aqui, ó. Vai ter coragem? Pô, o bom é a vista. Olha lá a cidade, ó. Dá pra ver Londrina inteira aqui, nego. Aí, Londrina não, né? Agora fala aí, não vai dando, sei lá, um negócio ruim? Lógico que vai, tio. Eu tô até sem palavra aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer ali embaixo ali. Vamos decidir do que que a gente vai descer primeiro aqui. Vai dar com o unicórnio? Não sei. Vamos decidir, né, Dentinho? Tem mais coisa pra descer? Tem medo. Ah, então, eu tô pensando em mudar aqui. Não sei, de repente descer de moto, não sei. De moto, você é louco? Como é que vai descer? Vamos descer ali, vamos descer ali, vamos conversar. Deixa eu fazer ideia de uma cabeça. Vamos conversar. A gente chegou aqui também pra cumprir esse desafio junto com nós, porque a gente ia fazer aquele dia de unicórnio, lembra o que aconteceu? Furou. Furou, mas o resgate do soldado e do unicórnio tá ali. Pode crer que agora vai dar certo. Mas você tá ligado que a Moreno e o Carlson podia ter duas, né, em vez de uma. Então, mas eu... A Alta não aceitou se vestir. O quê? A Alta Moreno não aceitou se vestir. Tá guardado. Isso é uma bichona! Por que que não começa aqui? Começa com o quê aqui? O que vocês acham? Tem a mini moto, unicórnio, mini moto e tem a bike. Tá ali atrás. Ah, eu vou falar pra vocês. Pra mim ficar no meio, eu vou de mini moto, pode ser? Você vai de mini moto? Eu vou. Aí, o dentinho já tá tomando decisões ali, rapaziada. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar pelo mais fácil, né? Qual que é o mais fácil? Eu acho que o mais fácil não é o unicórnio. É o unicórnio. Você vai pra começar aí de mini moto? Vou, pode ser. Você é o cross mesmo? Danato. Vamos ver, então. Tá pronto, amigo? Tô tentando. Ó, essa é a rampinha. Rampinhazinha. Pode vir. Tá quente em água, viu? Tá sim. Vai, moleque. Um, dois, três. Vai, meu. Centro. Rapaz, chama o bicho, chama o lança. Ô, Mike, você chama o lança? Mas a água tá mais gelada. Uuuh, ele é água, rapaz. A moto tá de boa. Ele foi de cara na água, mano. Ele foi de cara. Quebrou a moto. Não, não acredito, mano. Ó, vocês estão para a placa. O senhor não vai apagar a moto? Mano. Ai, meu Deus do céu. Vou tirar esses pedaços aqui, senão não consegue... Ó, o próximo agora vai ser o unicórnio. Vamos no unicórnio. Esse aí, ô, Faustino, deixa pra você descer já, pra você já ir treinando, hein? Hã? Mas não vai caber aqui, você vai caber? Caber não cabe, mas nós dá um jeito, relaxa. Nós dá um jeito. Eu vou descer com a bike. Vai você, pode ir, com a vontade. Ah, é? Pode ir. Já tá mandando eu ir, né? Tá aí a braba? Rapaz, eu vou falar pra você. Você é violento mesmo, hein? Por quê? De motinho mesmo, mas isso aqui eu tenho medo, viu? Dentinho. Sério? Opa, porque esse aqui, ela é maior na hora que chegar lá, moço. Perigoso machucar, hein? Mas você bateu na bike? Na moto? Não, não bati, mas isso aqui é maior. Ó, Faustino, tira esse negócio daqui, hein? A gente, na mão tá molhada, hein? Isso aqui, mano, pensou? Tem que ir na barriga. Esse vídeo, ele tem várias possibilidades de terminar como ele não era pra terminar, tá ligado? Então, galera, deixa bastante seu like aí, que a nossa vida tá em risco. Rapaziada, sério, mano, eu acho que eu vou ficar com muito medo de descer. Mas esse desafio eu vou fazer, mano. Eu vou fazer esse desafio, eu vou descer de bike. Quer ver? Daqui a bike. Não, deixa eu ler de frente. Aqui, moleque. Eu já treinei até um jeito de subir já, ela. Pronto pra esse dia. Aí, moleque. Tá achando o quê, fi? Ai, 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 moleque doido. Agora eu caguei nas calças. O que o bizinho pensa? Ela é louco. É doido. Fica filmando bem pertinho da piscina ali, que a probabilidade de dar a carada na água vai ser grande, tá ligado? Isso aí vai ser bem óbvio, mano. Acho que essa carada na piscina eu não vou conseguir escapar. O dentinho, se você tiver a pancada que deu, mano. E agora, vou sentar ou vou de pé? Ah, moleque, é a sua escolha. Eu não vou falar nada, porque vai que você cai. É mais radical. É mais radical. Moleque, eu vou. Deixa o like aí, tio. Você quer viver ou você quer views? Escolha agora. Eu quero os dois. Então vai de agachadinha assim, ó. Vai achando que eu vou brincar aqui. Eu vou descer pedalando. Não vai. Quero ver se eu vou. Ai, ai, ai. É um, é dois, é três e foi. Tá mais forte. Bora. Tá perco. Tá perco. Mas eu engoliu lá e foi uns 15 lhe dar agora, velho. Ele perdeu o boneco, a câmera. Moleque do céu. Ô, malteci uma velocidade lá no fundo, velho. Que eu achei que ia bater a cara no chão. Você não bateu a barriga na bicicleta? Não, eu segurei firme o guidão pra eu não bater o saco ali. Missão concluída, hein, mano. Ué. Até que foi de boa, nego. Tenta uma, velho. Do quê? De bike? Foi da hora, sério, mano. Foi legal, mano. Você não bota adrenalina? Foi legal, mano. Te juro, velho. Foi massa. O único problema, tipo assim, que eu enfiei a cara na água. Ah, eu enfiei? Mas, tipo assim, mano, não bati parte nenhuma do corpo na bike, tá ligado? Eu só manti o braço bem firme pra, tipo assim, pra bike não bater na água e fazer aqui. Bike de mini moto. Bike de mini moto. De mini moto? Mano, eu não tenho curadinho na mini moto porque eu não sei, eu não confio nela, sabe? Ah, bike você confia? Eu confio mais na bike. Detalhe, tá tudo com o pneu molhado agora, né? Só pra mim. Não, beleza. Faz o seguinte, vamos de unicórniozinho. Unicórniozinho. Hein, você senta ali na frente primeiro, vai lá, senta lá. Senta ali. Dá moral, mano, se o bagulho não vai dar certo. Senta ali. Eu tenho vídeo pra gravar, eu tenho vídeo pra criar? Não, relaxa, mano. O que é saúde, emoção. O boleto. O cara pegou o mais fácil, mais easy. O mais fácil, não tem controle, pode dar tchau pra mim, diabo. Vai, 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 vai. Vai, filha da puta. Ai, meu Deus do céu. Mano, que água gelada do cacete. Ai, meu Deus do céu. Não, não tem controle, mas... Ó, deixa eu ver aqui. Vamos descer juntos? Vamos, é isso aí. Segura. Ó, pode dar uma empurradinha, você é isso? Não, tá louco? Só que tem um pouquinho mais... Empurradinha pode, mas depois... Peraí, não, pera, segura. Um pouquinho mais de emoção só. Segura, segura, viado. Isso aí, eu faço isso. Tô puxando, viado, pode ir. Mas eu vou descer sozinho aqui, ó. Vai. Ó, Betinho, não vou sem se segurar, não. Agora. Ai! A boa notícia aqui é que o unicórnio tá inteiro no rabo. Sobreviveu. Ó, bichão, que leque, ó. Dá até pra circular de maneira. É, talvez na próxima. Ei, ia rodar. Deixa de unicórnio, que eu não consegui, né? Então vamos ajudar a descer com unicórnio. Aí, Kih, tá pronto aí? Pronto. Segura ela mais lá na frente. Peraí, segura aí? É. Foi! Quase que você não molhou o cabelo. Quase. Foi bom, Roça. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. O que que saiu melhor aqui? Faustino. Eu, lógico, filho. Isso aí, meu Deus. E eu, rapaz? Eu fui o primeiro. O Letícia foi a última. Bom, deixa aí nos comentários que a gente vai estar lendo aí comentários de vocês. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo aqui todo dia, meio-dia, às 6 horas da tarde. Me segue lá no Instagram. Segue aqui, ó. Faustino, Dentinho, Letícia. Segue geral lá. E vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima vez. Nóis. Valeu. E vai pegar as toalha pra nós. Tchau, 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 tchau.